Me explica, me ensina, me diz O que é fé, menina? Não é no cabelo, no tampão, no olhar Você é menina por todo lugar Então ilumina, me diz Como é que termina? Termina na hora de recomeçar Dobre uma esquina, não beijo, não prepara E bota na mesa com todo paladar Pois acende outro fogo Deixa tudo queimar Oh, boy Boy, boy, crazy boy Get cool, boy Got a rocket in your pocket Keep cool, it cool, boy Don't get hot Cause, man, you've got some Hot times ahead Take it slow and daddy-o You can live it up and die in bed These are a few of my favorite things